O Conselho Presbiteral é um organismo de participação e de comunhão e que felizmente na Arquidiocese Braga segue o ritmo dos seus encontros, que são dois ao ano em assembleias plenárias e depois tem o Conselho Permanente que reflete todas as questões emanadas das assembleias. É um momento significativo o facto de acontecer na semana dos seminários e até com a pergunta provocatória e que posso eu esperar. Nós temos vindo a percorrer o ciclo da vida do presbítero, desde a sua família ao pré-seminário, ao seminário menor, ao seminário maior, ao exercício do Ministério nos primeiros anos, durante a vida e hoje a incidência vai sobre esse exercício do Ministério, o estilo de vida e, de um modo especial, o direito a viver do altar e do Evangelho nas questões práticas da vida das comunidades, da vida do exercício do próprio Ministério, mas também em relação ao Estatuto Económico do Clero. Já várias vezes foram tentadas algumas soluções e queremos ver se, no fundamento que hoje será aqui também apresentado e conversado, debatido, encontrar novas formas de viver sempre essa harmonia entre a gratuidade do dom recebido e a vida concreta naquilo que é o cotidiano na relação com as outras pessoas, com o mundo, com a história, no anúncio do Evangelho. Não há cenários ideais, há sempre cenários possíveis. É a arte do possível, é um caminho que se faz nós caminhando, colocando todos os dons, as possibilidades, as qualidades ao serviço do bem maior, que é o Evangelho. E a convergência agora é do primeiro anúncio para o encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse é que é o ideal, que nós testemunhemos com a vida, aquilo próprio que anunciamos com a palavra, com as orações, com o silêncio, com o próprio ministério ordenado, ao serviço da harmonia no povo santo de Deus. A missão essencial do Conselho Presbiteral é essa, é ir pensando, repensando, aprofundando aquilo que é o viver, o sentir, aquilo que é o estar na vida do dia-a-dia ao serviço desta Igreja concreta que somos. Portanto, o Conselho Presbiteral, porque é o Conselho Presbiteral, tem essa primordial missão. Acima de tudo, a nossa presença numa paróquia, numa comunidade, mais do que outro fator qualquer é o de contágio. Nós temos que ser a convicção, a alegria, a serenidade, o acolhimento, a relação próxima, sempre aberta ao horizonte daquilo que é a nossa luz, que é o Jesus ressuscitado, que é o bom pastor que chama. Portanto, nós somos instrumentos nessa perspectiva de contágio, não é? A luz do ressuscitado encandeia-nos e, por assim dizer, faz-nos abraçar os outros e tocá-los, porventura, com a nossa convicção, com a nossa alegria, com a nossa paz. O grande projeto para os ministros, sacros, para os sacerdotes, para todos os cristãos, é viver o Evangelho. É por isso que o Senhor nos convidou a anunciar o Seu Reino e é para vivermos também esta grande maravilha, a grande novidade, que é viver o Evangelho de Jesus. Tendo presente que o Evangelho é, sobretudo, uma pessoa, é Jesus, o Evangelho é Ele, e nós somos convidados a inserir-nos nesta grande corrente, nesta grande corrente de amor e, por isso, a novidade do sínodo é apenas recordar-nos essa grande novidade que recebemos na nossa infância, que há 20 séculos, 21 séculos, que a gente anda a anunciar, que é a conversão do nosso coração ao coração dos Jesus. E, portanto, é essa que nós somos chamados também como presbíteos a refletir, também neste nosso encontro do Conselho Presbiteral, de converter o nosso coração à mensagem de Jesus, que nos é proposta também no Evangelho. Desde as páginas do Antigo Testamento, é sublinhado que o ministro sagrado, o sacerdote, deve viver das coisas de Deus. E é muito interessante notar que o sacerdote foi sempre considerado um pobre de Deus. E é nesse sentido que ele tem e é considerado merecedor do dinheiro, dos bens do templo. O sacerdote recebe enquanto pobre. Uma das bases de reflexão é precisamente isso, educar os jovens seminaristas para esta sensibilidade para a pobreza evangélica, que nos é transmitida e proposta por Jesus. Não como uma exigência, mas como um exemplo da sua liberdade espiritual, que faz uma opção livre e responsável por viver na simplicidade do Evangelho que nos é proposto Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.